Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais esse vídeo no canal. E esse vídeo é a continuação do vídeo anterior, o vídeo onde eu fui lá para a Itália, fui turistar no Vaticano e em Roma. Então, bora seguir o vídeo aí! Como eu havia dito no vídeo anterior, quando eu estava retornando para Roma, eu peguei uma chuva de granizo por um tempo muito grande, então foi muito tempo andando devagarzinho e a chuva não parava. Com isso, eu perdi muito tempo na viagem. A ideia era chegar cedo no Vaticano, cedo assim, né? No começo da tarde do Vaticano, passear pelo Vaticano, porque seria praticamente um dia perdido. Afinal de contas, era domingo e na terça-feira eu estava embarcando para a Bélgica. Eu fiquei meio perdido em Roma e eu só consegui realmente achar o Vaticano quando eu vi a cúpula da Basílica de São Pedro, que com certeza eu ia chegar no Vaticano. A cidade do Vaticano é uma cidade-estado, ela é a sede da Igreja Católica que existe desde 1929. Hoje nós estamos aqui no Vaticano, aí acabei de chegar na competição de Corridonia, que é na costa leste aqui da Itália, nós aproveitamos que chegamos mais cedo e vimos que você há. E é lindo demais, é uma coisa monstruosa, uma imaginaria que era tão grandioso aqui. e vale a pena essa visita, mesmo cansado está valendo a pena. O chão é de paralelopípedo, só que é bem juntinho, então dá para andar legal com a cadeira. Até agora não tive nenhum susto. E é isso aí, passear mais um pouquinho por aqui. Esses caras aí com essas roupas coloridas são a Guarda Suíça, guarda responsável pela segurança do Papa. O acesso para a pessoa com mobilidade reduzida à Basílica de São Pedro, Capela Sistina, Museu do Vaticano e outras partes é bem tranquila. E com relação também ao banheiro, que é uma das minhas principais preocupações, pode ficar tranquilo que o banheiro é acessível e é um banheiro muito tranquilo de se ir. Acabou que como nós estávamos morrendo de cansaço, nós resolvemos ir embora um pouco mais cedo, porque domingo as coisas fecham cedo. Então a gente precisava ainda passar no hotel, deixar as coisas no hotel e também arrumar um lugar para poder jantar, porque a fome já estava batendo há um bom tempo. Agora, sobre o hotel em Roma também é um pouquinho complicado, porque são pouquíssimos hotéis que têm quarto adaptado. Então fica uma dica para você, se você está pensando em ir para Roma, olhe direitinho esse hotel e dê preferência para hotéis na região central, que com certeza irá facilitar a sua vida. Esse aqui é o banheiro adaptado aqui do quarto de Roma. O banheiro é bem pequenininho, mas ele tem aquela privada que tem abertura frontal. Eu não gosto muito não, tem muita gente que gosta. Tem a pia lá, que é a beleza. E essa aqui é a cadeira de banho que eu trago na minha viagem, que é uma cadeira de banho para banheira. Mas acaba que serve para qualquer lugar, eu uso ela mesmo. Eu acho ela mais leve, fácil de transportar. No dia de visitar Roma, nós levantamos bem cedo. Eu chamei o Uber, nós fomos direto para o primeiro ponto turístico, a gente estava doido para ver, que foi o Coliseu. O Coliseu, também conhecido como Anfiteatro Flaviano, foi construído com concreto e areia. É o maior anfiteatro já construído. A construção começou em 72 d.C. e foi concluído em 80. Outras modificações foram feitas, que foi entre 81 e 96 d.C. O edifício era usado para combates de gladiadores e espetáculos públicos. Hoje nós estamos aqui no Coliseu, e a entrada aqui é muito bacana, eles respeitam demais o deficiente, ou o cadeirante, no meu caso. Tem algumas rampas, o acesso não é 100% a toda a estrutura, mas mesmo assim já vale a pena a visita. Aqui não precisa pagar a entrada, o deficiente não paga, e o acompanhante também não paga. E o melhor, a gente não precisa nem agendar e nem enfrentar a fila, a gente já vai entrando rapidinho, é muito bacana. Bora passear um pouquinho por aqui. Para a gente ter acesso a parte mais alta aqui do Coliseu, a gente vai pegar um adequadorzinho aqui, que nos leva lá em cima. Então, a acessibilidade aqui está nota 10 por enquanto. Tirando o piso, que não é muito bom, mas um piso romano antigo adequado, não tem muito o que fazer. É assim mesmo, as adequações sempre ficam um pouquinho aquém para uma cadeira de rosas, mas muito bom. Segundo o piso do Coliseu, o Anel Superior conta a história do Coliseu e tem exposta algumas estátuas, buços e partes do Coliseu. É muito interessante de ver como a obra dessa idade já tinha uma cobertura para proteger as pessoas do sol. O Coliseu era muito ornamentado, era cheio de buços e estátuas como essas que vocês estão vendo. Mas com a decadência do Império Romano, foram saqueados ao longo da história. Sobre a visita no Coliseu, o cadeirante só tem acesso ao Anel Inferior e ao Anel Superior. Outros locais são inacessíveis à cadeira de rodas. O Coliseu é imenso. Estima-se que caiba entre 50 a 80 mil espectadores. É mais ou menos o que cabe em um estádio de futebol hoje em dia. Então dá para você perceber que o Coliseu é gigantesco realmente. Outra dica importante para você que está querendo visitar Roma é que banheiros acessíveis também não é uma coisa muito fácil de se encontrar. nas principais atrações turísticas até que você encontra, mas em outras localidades não é tão fácil. Então se programe para poder encontrar o banheiro na hora certa. Uma dica que eu dou aqui, dica da dica, fast food sempre tem banheiro acessível. Então se você está viajando para algum lugar, não é só lá não, você encontrou uma McDonald's, você encontrou um Subway, você encontrou um Burger King, pode entrar que lá tem banheiro acessível. Outra dica é que na Piazza Navona, lá onde está o nosso consulado, o consulado tem um banheiro acessível. Então se você precisar ir no banheiro, vá no consulado que pelo menos por isso aí possa ser que te sirva muito bem. Para quem quer saber como é que era o chão da Roma Antiga, era esses blocos de pedra aqui. Andar de cadeira ia ser impossível. Aqui de frente é o Fórum Romano. Então são ruínas bem antigas de um pedaço da cidade de Roma. Porém, nada acessível a cadeira de rodas. Eles têm uma cadeira aqui que só tem uma roda e duas pessoas que você consegue visitar esses lugares. Porém, você tem que reservar essa cadeira com um certo tempo de antecedência e também você paga por ela. Para quem quer visitar, vale a pena. De cadeira é muito difícil porque o piso é insuportavelmente, os buracados, cheio de pedra. Além de arrebentar a cadeira, não vai ser legal. Então depende do que cada um quer. Ele tem algumas partes sim e são acessíveis à cadeira de rodas. Então em alguns lugares tem elevador, passarelas e rampas. O Fórum Romano foi durante séculos o centro da vida pública romana. O Fórum é atualmente uma extensa ruína de fragmentos arquitetônicos e um sítio de escavações arqueológicas. Passando pelo Fórum Romano nós vamos para o próximo ponto de parada, a Fontana de Treve. As ruas também não são muito 100% não. As ruas são de paralepípedos, as calçadas são muito pequenas. Eu, na maior parte do tempo, assim como o grande número de pessoas que íamos andando pela rua mesmo. Deu para andar tranquilamente de cadeira pela rua. A Fontana de Treve é a maior e mais ambiciosa construção de fontes barrocas da Itália. Tem cerca de 26 metros de altura e 20 metros de largura. chegando a Fontana de Treve eu assustei com um grande número de pessoas. Vocês estão vendo essa setinha vermelha aí? É onde eu estava. Eu estou aqui na Fontana de Treve só que não há acesso lá para baixo para pé da ponte. Então o sujeito é ficar daqui de cima e virar de cima mesmo. Vale a pena. Muito bacana. E saindo da Fontana de Treve passamos por uma McDonald's que tem bem pertinho ali para eu fazer o cateterismo e comer alguma coisa porque afinal de contas fast food é igual em qualquer lugar. Então fiz o cateterismo e de lá fomos para o Panteão. O Panteão tem sido utilizado como uma igreja dedicada a Santa Maria e os Mártires. Infelizmente esse dia estava tendo um evento e não pude visitá-lo que foi uma pena. Aí partimos para o último ponto turístico a Piazza Navona. Nós estamos aqui na Piazza Navona é o último local do nosso passeio que amanhã continuar a viagem e é isso aí. Então a praça maravilhosa é nessa praça aqui que está o consulado do Brasil então o consulado do Brasil está aí o endereço nobre e gente é isso aí. Vão viajar mais aproveitar mais e agora é rumo à Bélgica para outra etapa da Copa do Mundo de paraciclismo. Então melhor descansar para amanhã viajar. Até mais. Tô aqui no aeroporto Filmesino de Roma e aqui tem uma coisa muito legal para nós deficientes com assistência. Então eu vim deixar o carro o carro está em um lugar bastante longe e tem esse aparelho aqui ó você aperta você faz uma videochamada conversa com a atendente ela confere seu nome confere seu voo e envia alguém para poder te auxiliar então está vindo alguém aqui para me ajudar a carregar um punhado de mala. Muito interessante isso aqui. Pena que nós não temos lá cada um se vira. E o vídeo de hoje é esse espero que você tenha gostado e você o que você achou dessa viagem? Você tem alguma dúvida sobre esporte sobre hotel sobre se é fácil ou se não é fácil para poder andar lá? o que eu levo para essas viagens? Então se você tem alguma dúvida deixe aqui embaixo nos comentários desse vídeo que eu vou te responder. E não se esqueça dê seu like se inscreva no canal compartilhe esse vídeo e eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.